As rotatórias de Goiânia que antes tinham apenas grama, agora estão assim, bem charmosas. A prefeitura pretende fazer o mesmo em todas as rotatórias de Goiânia. Tudo que é colocado aqui custa bem pouco e não precisa de muitos cuidados, como irrigação todos os dias. O que é bom, já que economiza água. Nós estamos usando materiais recicláveis, são utilizados troncos de árvores que caem, que a gente extirpa. Então isso aí vira uma floreira e tudo isso é feito lá dentro da companhia. A ideia é deixar a cidade mais bonita. Na Avenida Fuete Seba, que dá acesso ao estádio Serra Dourada, o paisagismo foi feito com flores coloridas e elementos usados em jardins. A cidade é pesada, um clima pesado, então isso aí alivia bastante. Eu acho que até para o estresse das pessoas, da correria do dia a dia, eu acho que acaba funcionando. Nessa que fica na Avenida E, no Jardim Goiás, foram colocadas pedras e lascas de eucalipto. A população aprovou a ideia. Achei bonita, muito bem organizadinha, limpinha. Ótimo, muito bom. Muito bom. Tomara que implante em todo lugar.